E aí pessoal, agora eu vou mostrar aqui a feira Águas Claras, ponto de referência Daquele lado ali fica a estação do metrô, é Estrada Park, aqui Uniprocess, Seubi, bem ali fica o Pistão Sul Naquela direção fica o Taguatinga Shopping, eles ficam aqui toda sexta-feira pela manhã, muito bom Vamos dar uma olhadinha aqui ó Tudo bem organizado aqui, atendimento de primeira Tem tudo que você precisa aqui, abacate, banana Toda sexta-feira pela manhã eles estão aqui Fica bem do lado aqui do Península, bem ali fica o Pistão Sul Vou mostrar aqui ó Tem uma também que eu acho que foi o nosso final de semana, fica ali ao lado do Corpo de Bombeiros Lá no meio de Águas Claras Tudo prontinho aqui ó Milho ali, fizer um milho super da hora, tem um tempero aqui também ó E um pão Acho que aqui tem queijo ó, ali tem queijo, tem uns doces aqui Então venha fazer uma visita, toda sexta-feira estão aqui ó, tem ovo Tem queijo ali também Tudo que vocês precisam Tudo bem organizadinho Manga, bichirica, melão, abacaxi O que é que tá esse Gaia? O Melão Gaia O Melão Gaia